Muitos de vocês estão no processo de entrar em uma nova fase em sua encarnação. De muitas maneiras, muito do que experimentaram até este ponto começará a parecer algo distante, parecendo-se quase como algo de uma vida passada. É por isso que você está vendo pessoas mudando repentinamente de locais, carreiras, seus caminhos de serviço ou interesses. Vocês alcançaram uma nova plataforma energética, por assim dizer um novo nível de domínio que implora pela pergunta, o que você quer criar para avançar? E é exatamente por isso que os temas antigos estão chegando. É como se o universo ajudasse a limpar seu armário, à medida que se prepara para se mover. Vocês estão segurando velhas feridas. Feridas antigas, padrões antigos, perguntando se vocês gostariam de levá-los consigo, ou deixá-los ir para o bem. Não há necessidade de se ativar ou chatear. Isso não é uma punição ou um sinal de que seu trabalho energético não foi efetivo. Longe disso. É simplesmente o universo ajudando vocês a serem concisos e conscientes sobre o que gostariam em suas novas criações nesta próxima emocionante fase para entenderem e estarem plenamente conscientes do que estão levando com vocês. Isso pode ajudá-los a se separarem emocionalmente, algo como se vocês pudessem simplesmente ver isso tudo como uma revisão de vida. Vocês estão revendo, como se tivessem acabado de trocar de corpo, mas em vez disso, ficam hesitados pela oportunidade de se mudar para uma nova fase, o que para muitos de vocês, assumirá a sensação de uma nova encarnação. Aproveite os presentes dessas experiências, e deixe o resto para trás, porque não se faz necessário reproduzir as coisas antigas nesta nova criação. Então sejam precisos. Perguntem a si mesmos o que desejam, o que vocês realmente merecem que não receberam, esperaram ou aceitaram por si mesmos antes. Como desejam ser tratados? O que lhes traz alegria? O que sentem como liberdade e expansão para vocês? Como desejam expressar-se energicamente, por sua vez, receber de volta? Desde que você tem que, fazer de novo, o que você fará de maneira diferente desta? Vês? Como vocês vão parecer para si mesmos e para os outros? Sejam gratos pelo que está acontecendo neste momento, porque está-lhe sendo dada a oportunidade de criar com uma consciência muito maior movendo-os para a frente. Arcanjo Gabriel O que é 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 o que